Olá, eu sou José Pinto e este é o canal de textos. Bom, todo mundo tem que fazer um vídeo mudo, para ver como fica e se as pessoas conseguem entender o vídeo. Então, este é o meu vídeo mudo. O que vai ter neste vídeo mudo? Neste vídeo mudo, eu vou mostrar para vocês como que eu construí um short. Só que eu vou apresentar o short logo após esta introdução para vocês. Vocês vão ver o short, eu vou trocar o áudio dele, porque o áudio dele deu um pequeno problema e eu não gosto de problema. Eu vou mostrar o vídeo, na sequência eu vou explicar o vídeo, vai ter a abertura deste vídeo, como tem normalmente com aquela pequena vinheta minha, e depois você vai ver uma sequência de vídeos que vai explicar exatamente como foi feito o vídeo. Ok? Olá, meu nome é Roberto e sou apresentador de notícias de inteligência artificial. Vamos acompanhar as novidades e a evolução das plataformas para trazer para vocês os acontecimentos mais importantes. Hoje estamos mostrando a vocês as instalações da TV Canal de Testes. Espero ter a audiência de todos. Muito obrigado. Ok, bom, vocês acabaram de ver um short, que ele foi feito partido. Ele tem a parte de cima e a parte de baixo. Ok? Ele é uma ideia, ele é uma parte de um projeto que eu estou montando e que vocês podem usar partindo do seguinte princípio. Você cria uma parte deste short, onde você ou vai contar uma história, ou você vai fazer alguma coisa ali relacionada com a parte de cima. No caso desse short, embaixo tem um apresentador de TV, que está dizendo que o Canal de Testes agora vai ter uma televisão onde vai dar, vamos dizer, notícias. Isso é fictício. A parte de cima tem a vinheta do Canal de Testes. O que você pode estar fazendo? Você pode pegar a parte de baixo, criar um avatar, e este avatar vai falar sobre um produto ou serviço que você vai colocar na parte de cima, apresentando ou um anúncio de um produto qualquer, ou do Mercado Livre, ou da Amazon, ou do Shopee. Então, embaixo você vai estar falando muito bem do produto, que o produto é isso, que resolve aquilo, que o produto faz isso. E em cima vai tendo as imagens do produto e suas aplicações. Essa é a ideia desse short. Essa, vamos dizer assim, esse é o projeto. Ok? Então, agora vai ter a vinheta de abertura do VT, desse VT, desse vídeo que eu estou fazendo. E, na sequência, toda a parte do vídeo mudo, onde você irá ver como foi que foi montado esse short. É isso aí. Ok? Então, está dado todo o recado. Eu gostaria muito que vocês assistissem, porque é muito importante que vocês vejam como é que foi a mecânica. Eu quero que também, que vocês entendam o projeto. E que vocês comentem. Aqueles que não gostarem, dê o seu dislike. Quem gostar, dê o seu like. E aqueles que acharem que tem alguma coisa errada, alguma coisa que deveria ter, ou que eu deveria fazer, por favor, comente. Põe lá nos comentários. Olha, pô, achei isso, achei aquilo, não gostei desse tipo de vídeo. Eu... Gente, o canal de testes é para testes, e o canal de testes é para a gente trabalhar junto. Eu e vocês. Senão, não tem muito sentido eu ficar gravando esses vídeos. Entendeu? É isso aí. Então, vamos nessa. Vamos dar uma olhada no meu vídeo mudo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri e 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 Legendas Pedro Negri em um outro vídeo, e sim na aba comunidade. Poderá ter até vídeo na aba comunidade explicando, mostrando o detalhe, isso, aquilo que faltou aí, ou que alguém pediu, ok? Bom, gente, eu vou dizer uma única coisa para vocês antes de fazer o meu encerramento. Vocês que assistem o canal de testes precisam entender uma coisa. Eu venho batendo na tecla há bastante tempo. Talvez essa despedida fique longa, mas tudo bem. Mas eu quero que vocês entendam bem uma coisa. Você precisa decidir, meu amigo, ou meus amigos, vocês precisam decidir. Ou vocês trabalham para o YouTube, ou o YouTube trabalha para vocês. Essa é uma decisão sua, de vocês, não minha. eu não trabalho para o YouTube. Eu já falei isso um milhão de vezes. Vou explicar para vocês como funciona trabalhar para o YouTube. Trabalhar para o YouTube é criar um canal. Criar um canal, trabalhar nesse canal, se matar de trabalhar, e esperar que um dia o canal te devolva o dinheiro. É como um emprego, que você entra como estafeta, isso aí é uma palavra antiga, ou seja, um office boy, e você vai evoluindo dentro daquela empresa. Você vai subindo. Na medida que você vai trabalhando, vai demonstrando o seu valor, você vai subindo. E na medida que você vai subindo, o seu salário vai subindo. Aí um dia você chega ali, assistente de gerente, depois você chega gerente, depois você chega diretor, depois você vai para o conselho, depois você vira chefe, isso, aquilo. Então os cargos vão aparecendo, você vai assumindo esses cargos e o seu salário vai aumentando. O YouTube é assim. Você pega, cria um canal, o canal não te paga, você vai trabalhando, uma hora ele monetiza, depois ele vai crescendo, as audiências vão vindo, as pessoas vão entendendo o seu propósito, as inscrições vão vindo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e um dia você vai ter salário de diretor. É isso que vai acontecer dentro do YouTube. Ou você pega e faz o que eu faço. Você começa a trabalhar para você. Use o YouTube, porque você tem como ganhar dinheiro sem depender de monetização e de parceria do YouTube. Tem gente honesta explicando isso. E tem gente desonesta mostrando para você coisas que não existem e que dizem que você vai ganhar 10, 15, 20 mil trabalhando para o YouTube. Aí, meu amigo, eu não posso fazer nada. Eu posso te ajudar, eu posso responder suas perguntas, eu posso gravar vídeo para você, eu posso até abrir uma consultoria amanhã ou depois e colocar 50 anos de minha experiência nacional e internacional com clientes tipo Microsoft, IBM, bancos internacionais à sua disposição. Mas eu jamais vou fazer um curso ou vou fazer um vídeo colocando alguma coisa, faltando outra e dizendo para você me contratar ou para você comprar um curso meu. Eu não faço isso. Isso para mim é safadeza. Eu odeio. Se eu condeno, eu não faço. Gente, então vamos lá, vamos para o nosso acordo. nós devemos fazer o YouTube trabalhar para a gente e não nós trabalharmos para o YouTube. Essa é a minha premissa, esse é o meu mantra, é isso que eu quero que vocês pensem e repensem. E coloquem nos comentários se vocês não concordam. Claro, evidente. Muito obrigado a todos vocês que estão me ajudando. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado e muito obrigado. Eu agradeço de coração porque tempo é ouro em pó. é isso que eu penso. Ok? Então vamos lá, vamos trabalhar, vamos fazer aquilo que a gente deve fazer para poder trazer dinheiro para dentro de casa. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo e me desculpe por me alongar tanto nessa despedida. Se você chegou até aqui e está vendo que este vídeo vai te ajudar de alguma forma, considere se inscrever no canal e pressione o sininho para não perder as atualizações e próximos lançamentos. Dê um like se gostou. Isso nos ajudará muito. Tchau.